Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para responder perguntas, para interagir, para pedir para vocês mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem os vídeos, ativem o sininho de notificações. Quero dizer para vocês que estou muito feliz com o retorno que vocês têm dado para o canal, a respeito dos hinos, das músicas, dos vídeos de interação, enfim, já chegamos a 8 mil inscritos, 8.100 mais precisamente, e vamos fazer bombar pessoal, que a coisa está feia. Hoje eu quero falar de um assunto, na verdade foi uma pergunta do Nathan Silva, até respondi ele por escrito, mas vale um vídeo dedicado aqui, vamos falar um pouquinho a respeito, ele perguntou se eu sou deficiente visual, eu sou deficiente visual total, para quem está chegando agora no canal, fiz um vídeo, creio que pela quantidade de vídeos que entrou esse mês, já não é tão recente, o vídeo vai aparecer no card aí, chamado um pouco mais da minha história, onde eu conto a respeito de como foi essa minha adaptação com o problema visual, que já é de nascença, e como é a minha vida hoje, tanto no meio pessoal, minha adaptação diária, superação, quanto com a música, a minha atividade musical, que é constante, vai aparecer aí no card para vocês, e quero já deixar em aberto para vocês, pessoal, sugestões de vídeos como esse aqui, onde eu posso estar contando para vocês experiências que eu tenho, diárias, seja no trabalho, que eu tenho também, além da música, um trabalho, enfim, onde eu sou concursado, e sobre a minha rotina, enfim, o que vocês gostariam de saber a respeito de um deficiente visual, pretendo estar trazendo conteúdos estilo vlog, vai ter novidade em breve, viu pessoal, fiquem na guarda aí, tá, e também sugestão de música, música, ou o pessoal que é evangélico, tem uma boa parte aqui dos inscritos que ouvem os hinos, os louvores, enfim, tocados, cantados, fiquem à vontade para deixar nos comentários, tá, vocês ajudam também o canal a crescer, viu pessoal, ajuda no engajamento, enfim, e a gente fica mais perto, né, eu interajo com vocês, gravo, até no pedido de vocês, com carinho, tá. Pergunto que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver mais, se eles estão gostando. Sim, muito bom, meu irmão está aqui comigo, o pessoal me auxiliando, então é isso aí, deixem nos comentários, né, ou mesmo no Instagram, que eu deixo sempre na descrição, né, pode deixar lá no direct, que tipo de conteúdo vocês preferem ver mais, né, vídeos de interação, vídeos de música, hinos, enfim, o que que, né, o que que vocês mais gostam de assistir aqui no canal, e vou estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, tá, lembrando que música é fonte de vida, tá, pessoal, é, dá uma, faz uma maratona aí no canal, assistem, assistem os vídeos, tá, que... Às vezes a pessoa quer tocar uma música e não quer se expor, se ela quiser mandar um direct lá no Instagram, você toca, não fala o nome, né, Sim, ó, meu irmão está cheio das ideias aí, ó, né, chama lá no Instagram, né, quem se sente mais à vontade, né, de repente não quer comentar no YouTube, pode me chamar lá, pessoal, vai estar o link na descrição, no Instagram, e deixe sua sugestão, tá, a gente conversa, troca uma ideia, e trago o seu conteúdo para cá, para o canal, tá bom? E acho que é isso por hoje, tá bom? Sobre a minha deficiência visual, eu costumo falar, pessoal, não tenho problema nenhum em responder qualquer tipo de pergunta, né, desde que construtiva, claro, né, de vez em quando aparecem uns fakes por aí, né, mas sendo uma pergunta construtiva, né, que vá sempre agregar, eu estou disposto a responder, eu costumo dizer que, né, mais do que deficiência, ela, né, esse problema, entre muitas aspas, né, me ajudou a superar muita coisa e superar cada dia, mesmo com ele, ser uma pessoa melhor, tá, é isso, pessoal, fiquem com Deus, tamo junto, não estou vendo vocês, mas estou de olho. Tchau, tchau, tchau.